E aí, gente? Chega mais, chega mais. Vitrina e Revista já está ao vivo pra você nesta tarde de terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Estamos quase, né? Quase nos despedindo de agosto. Um mês que é famoso por demorar pra acabar, não é não? É um mês do cachorro louco, falam muito mal desse mês, né? Mas pra mim, esse mês voou. Pra você de casa também? Você também teve essa mesma impressão? Bom, logo, logo estamos nos despedindo, eu acho que é de 2022, né, gente? Que loucura, o ano tá voando. E a gente já começa o nosso programa nesse clima de despedida do mês de agosto, que pra você, Laís Felicidade, é um mês que também não é considerado muito bom? Ou você acredita nisso? Você acha que agosto é mais um mês comum? Eu acho que agosto é mais um mês comum e basta a gente acreditar que vai dar certo e que correr atrás, que ele vai fluir como todos os outros meses. É, exatamente, né? Acho que tudo depende daqui, da forma que a gente pensa, né? Que loucura. Mas que o ano tá passando rápido e isso a gente não pode negar, né? Vouando! 2022 tá assim, ó, acho que começou e já tá quase acabando. Mas o que não acaba aqui no Vitrina e Revista, gente, são as delícias que a gente traz pra você na nossa culinária, né? E ela, maravilhosa, junto com a gente aqui pra trazer essa receita, que é uma tendência, slice cake, é isso? Slice cake, gente. É uma tendência, principalmente pra você que quer empreender, né? É uma forma diferente de você vender um bolo recheado, confeitado, sem precisar vender um bolo muito grande. De repente a gente tá com vontade de comer aqui um pedacinho de bolo, né? Pra dar aquela, aquela, como se fala? Quem tá com vontade de comer doce? Pra matar a lombriga. Isso, matar a lombriga de um docinho logo depois do almoço fica uma sugestão, né? Exatamente. Perfeito, então. Essa é a nossa receita de hoje aqui no Vitrina e Revista, tá bom? Mas antes, deixa eu mandar um beijo pra uma pessoa muito especial que acompanha o Vitrina e Revista. Eu não a conheço, mas eu sei que ela tá ligadinha, a Rosilene Reis, moradora lá do Aqualuna, é isso, Rosilene? Um beijo pra você, ela é mãe do Carlos Reis, que hoje de manhã, por sinal, tive um probleminha com a porta da minha casa e ele é chaveiro. E aí ele mandou uma mensagem falando que a mãe dele acompanha o Vitrina, então quero deixar aqui meu agradecimento pela sua audiência. Um beijo, Rosilene, esteja sempre com a gente aqui, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho. Gente, o Dia das Crianças já está chegando, tô falando que o mês tá passando rápido? Olha só, e no Atlântico Casa e Presentes tem tudo pra animar a criançada. Lá você encontra decoração pra deixar o quarto dos seus filhos mais bonitos, sem contar a enorme variedade de brinquedos, tá? Tem brinquedo pra todas as idades. Olha quantas opções que eles mandaram aqui pra gente, como tá a nossa bancada. Tem jogos pra todas as idades, tem jogos de tabuleiro, tem carrinhos, tem bonecas, tem pelúcias, itens para bebês e tudo pra criançada se divertir. Dê uma passadinha nas lojas Atlântico Casa, na Avenida Duque de Caxias, 2393, e tem outra também na Galeria Carbamal. Pra aí você vai conferir de pertinho essas e outras opções pra você presentear a sua criança. Esse aqui do palitinho é da nossa época, hein? Quem lembra desse aqui, hein? Se divertia, né? É muito gostoso. Olha que fofo esse aqui também. Patinho, muitos coloridos, tem os jogos de tabuleiro, a criançada se diverte. Então dê uma passadinha por lá e já garanta o presente da sua criança, tá bom? E aí você de casa, quer ganhar dinheiro? Então vamos aqui, ó, vamos aprender com ela? Vamos fazer essa fatia, bolo em fatias, que é uma tendência. E a Laís Felicidade vai mostrar essa receita aqui, uma receita prática de um bolo comum, porém a tendência é nova, né Laís? Sim, a tendência é nova. Por exemplo, eu quis trazer hoje uma receita super simples de bolo de cenoura, inclusive a receita do bolo, do recheio, vai estar tudo lá no portal. Mas por que o bolo de cenoura? Porque ele é tão simples que a gente não imagina que ele pode ser recheado, confeitado e virar uma slice cake. Slice cake, gente, em inglês, ai que chique, ó, um pedaço de bolo. Isso, exatamente. Slice cake, né? É uma fatia de bolo. Uma fatia de bolo. A minha produtora, que é poliglota, tá me corrigindo, é uma fatia de bolo, tá? Então fica aí, é pra deixar mais bonito, né? Uma tendência diferente. É que veio de fora, né? Então a gente vai acompanhando. E assim, a gente vai fazer hoje a montagem, vou mostrar pra vocês como cortar, como embalar, dar dicas também, porque às vezes você tem a sua receita aí na sua casa de um bolo de chocolate que você adora, um recheio que você já gosta e você pode muito bem fazer uma slice cake. A gente sai daquela parte dos bolos caseiros, dos bolos de pote, que já está muito batido e traz a mesma receita, só que repaginada de uma forma diferente. Está sendo sucesso. Então bora lá, então. Vamos começar mostrando aqui. Esse brigadeiro tá lindo por demais, hein? Meu Deus do céu. Esse brigadeiro, é assim, o diferencial das fatias, Maica, é que são recheios que tem que ser bem cremosinhos, tá? Então na hora de você fazer o seu recheio, se atentar ao ponto, né? Caiu nossa cenoura. Caiu nossa cenourinha aqui, ó. Pode tirar. E assim, você vai fazer o seu bolo com o jeito que você quiser, o recheio que você quiser, mas é muito importante a apresentação, porque se eu corto uma fatia de qualquer jeito e ela vai ficar lá toda feia, a embalagem suja, a fatia borrada, com certeza a gente não vai vender. Agora se a gente toma esse cuidado, né? De cortar bem bonitinho, de embalar bem bonitinho, daí vai fazer o maior sucesso, certo? Como que a gente vai começar, então? Sim, existe várias formas da gente poder embalar a fatia. Eu vou ensinar vocês a cortarem, mas vocês podem comprar o saquinho, tá? Do celofane, ou comprar o celofane inteiro. E na moda agora, com tudo que entra na moda, as pessoas inventam uma embalagem bonitinha, né? Existem essas aqui pra gente poder colocar a fatia de bolo e embalar pra poder carregar, pra não amassar e tudo mais. Então, essas vêm personalizadinhas com os dizeres, mas você também pode colocar somente no saquinho, que foi o caso dessa daqui, ó. Que deu certo também. Não é porque você não tem uma fatia, uma embalagem própria que você não vai vender a sua fatia, certo? Perfeito. Então, assim, Maica, a primeira coisa que nós vamos fazer, aqui eu trouxe já as fatias do bolo cortado. Tá. Ai, Laís, eu não tenho uma forma pra assar. Você vai assar o seu bolo na forma que você tiver na sua casa, tá? Porque depois que você assar, você vai cortar. Deixa eu mostrar aqui pra você. E lembrando, né, gente, a Laís, ela trouxe aqui essa dica do Slice Cake. É uma forma de você ganhar dinheiro, de você que, de repente, tá precisando de uma renda extra. Então, o bolo, vai, é o bolo que você gosta de fazer. Aqui é o bolo de cenoura com esse chocolate, que é sensacional. Duvido que se você montar certinho aqui, essa apresentação não vai chamar a atenção das pessoas e fazer com que elas queiram comprar o seu produto. Então, por isso que ela tá ensinando a forma de cortar pra que você obtenha sucesso nas suas vendas, tá? Sim, por quê? Eu achei um bolo, lá na minha casa, um bolo normal, tá vendo? Retangular. O que que eu fiz com esse bolo? Eu simplesmente cortei ele fininho, olha, as fatias, e eu vou montar pra vocês verem como a gente faz, tá? Vou colocar em cima aqui, ó, pra ficar bem nítido pra vocês. Perfeito. Então, aqui, o que que eu fiz? Eu só cortei o topinho e deixei a minha fatia de bolo super fofinha, tá? Daí eu vou pegar o meu recheio, que já está pronto. Gente, a receita tem aí pra vocês, tá? Tá no nosso portal, viu? Tá no portal da Taroba. Tá no portal Taroba News, pra você acompanhar a receitinha aí, preparar essa delícia e ganhar dinheiro, assim como a Laís ganha, que tá ficando rica. E o... Amém, senhor! Amém! O legal, Maica, é que você não precisa ter nenhum utensílio específico pra isso. Eu assei meu bolo na forma que eu tinha. Eu tô usando uma manga de confeitar aqui, mas você também, se você não tiver, pode usar um saquinho normal. E você não precisa montar dentro de uma forma específica pra que ele fique certinho, igual um bolo de festa. Eu posso chegar aqui, ó, e simplesmente colocar o meu recheio. Vocês percebam que o brigadeiro, ele é bem cremoso. Uhum! Ah, que delícia isso, hein, gente? Esse brigadeiro aqui é um brigadeiro de chocolate 50%, tá? Maravilhoso! Ó, pronto! Minha primeira camada tá prontinha. Vou pegar aqui, eu deixo pra pôr por último a camada que tá mais bonitinha. Coloquei, certo? E vai sair de novo. E vou fazer o processo novamente. Enquanto ela vai fazendo esse processo novamente, deixa eu lembrar vocês, gente, que no aniversário no fato, você tem motivos de sobra pra comemorar. E você, como você já sabe, terça e quarta são dias de feira. Já sabe disso? Se não sabia, fique sabendo, tá? E aproveite também os mais de mil produtos sem oferta. Tem o Pac Economia, Leve Mais, Pague Menos, Supercentavo, Preço Especial e toda loja em até seis vezes sem juros em todos os cartões. Confere suas ofertas. Aniversário Mufato! Tem frutas e verduras da estação, tudo fresquinho. Tem toda a loja em até seis vezes sem juros em todos os cartões. Alho 100 gramas, melancia, quilo, repolho, quilo, 1,58. Batata, cenoura, laranja, 1,97 o quilo. Beterraba, abóbora, cabotiá, 2,58 o quilo. Patinho, 29,97 o quilo. Açúcar União, 13,88. Homo Sanitiza, 2,200, Clube Fato, 26,89. Tem promoção de selinhos pra você. Aniversário Mufato, vem, tudo tem. Aniversário Mufato, vem, tudo vem. Aproveite as ofertas, tá? Olha, a Laís já montou aqui então as camadinhas do bolo, tá? Sim. Tem duas camadas, né? Tem três de bolo e dois de recheio. E duas de recheio. Eu posso decorar esse bolo se eu quiser, tá? Eu tô vindo com uma outra manga de confeitar. Vou fazer só um pedacinho aqui pra vocês verem. E gente, o bolo de cenoura, né? Acho que não tem quem não goste, né? Ah, é? Ela agrada todos os paladares. É uma forma de você ter um produto fácil de venda. Sim. E essa receita, Maica, ela é uma receita sensacional. Por quê? Porque assim, às vezes as pessoas fazem o bolo de cenoura e fica embatumado. Essa receita vocês podem fazer de olhos fechados que ela vai ficar perfeita, tá? Ai, que lindo. Olha o detalhe de cima. Então, gente, olha o tamanho que ficou. A gente geralmente faz ele assim, retangular, pra poder cortar as fatias, tá? Eu vou cortar a fatia desse daqui, que já tá montado com um pouco mais de tempo. Precisa deixar daí um tempo pra ele assentar? É legal você deixar ele pra você conseguir cortar. Porque quanto mais firminho ele ficar, mais bonita vai sair a sua fatia. Perfeito. Ele não vai sujar a faca e tudo mais, tá? Então, esse aqui nós montamos agora, o ideal pra cortar é deixar ele descansar um pouco, umas duas horas, até que ele fique todo certinho, tá? Pode deixar fora da geladeira mesmo? Você pode colocar na geladeira, porque se o recheio estiver gelado, é mais fácil. Mas depois a conservação do seu bolo, ele dura três dias em temperatura ambiente ou cinco dias refrigerado. Se você for fazer um bolo de outro sabor, é ideal que você umedeça a sua calda, tá? Aqui nós não umedecemos a calda, porque a massa do bolo de cenoura, ela é uma massa que não precisa ser úmida. Mas se você for fazer um pão de ló, um bolo de chocolate, é legal você colocar uma caldinha aí pra deixar a sua fatia ainda mais saborosa. Perfeito. Agora vamos para o corte. Tem segredo isso? Na verdade, não é nem o segredo. É o jeito que você pega, exatamente, que você vai pegar pra a sua fatia. Tá dando pra ver bem aqui? O pessoal de casa vai ver bem certinho. Ó, então o que que eu faço? Eu pego a própria embalagem que eu compro pra fazer as fatias e eu uso ela de apoio, tá? Assim, eu não vou mexer mais nela, não vai ter perigo dela soltar e nem nada. Eu encosto ela. Olha lá, gente, olha que legal. Venho com uma faca, uma faca boa, tá? Vou tirar essa aqui, ó. Opa, tá dando... Olha lá. Isso. Venho com a faca e vou cortar inteira. O segredo pra suas fatias ficarem legais, Maica, é cada vez que você for cortar, você limpa a faca. Se eu vim com essa faca suja aqui e cortar novamente, ela vai ficar cheio de farelos, tá? Então, olha a fatia como ela ficou. Perfeita. Ficou bem certinha, né? E aqui eu posso, ó, ela tem tipo um apoiozinho... Ajuda muito, hein? Pra eu poder embalar. Esse espaço que sobra é o espaço que você pode finalizar a sua slice cake, colocando ainda mais um docinho. Olha, tá todo mundo aqui do estúdio, que a gente vai falar ainda sobre vida de pet, tem a Sabrina Teixeira, a Expert em Plantas. Todo mundo aqui hipnotizado olhando aqui pra nossa culinária, porque é lindo demais, né? Sem contar que dá vontade de comer. Dá, né? Essa era a intenção. E assim, pra embalar, você pode embalar... Ai, Laís, eu não tenho essa embalagenzinha bonitinha aqui. Corta direto no celofane. Corta no celofane e embala. Aqui, eu vou tirar a luva, porque com a luva fica ruim de embalar. Esse aqui já é pacotinho pronto, ó, o celofane, gente. Esse daqui é um saquinho que eu tinha em casa, porque o tamanho que eu precisava não tinha na loja. E eu achei super legal também trazer ele assim pra mostrar pra vocês que é muito simples. Vocês cortam o saquinho aqui de vocês, tá? Ah, vai cortar o saquinho? Vou cortar, porque senão na hora de eu embalar, se eu coloco dentro do saquinho, vai sujar todo o saquinho. E daí a apresentação fica feia, né? E a apresentação é tudo, hein, gente? A apresentação é tudo. Quando se trata de comida, né? Principalmente... É legal você ter um capricho. Então o que a gente faz? A gente pega o saquinho, olha, coloca na metade aqui, encosta no recheio, certo? E encostou, o que eu vou fazer? Eu vou virar a minha fatia de cabeça pra baixo. E daí eu embalo ele igual eu embalo um presente. Embalo aqui. Perfeito. Tá? E tem uma fitinha aqui, ó. É, gente, parece... Eu já deixei no jeito. Parece fácil, mas tem que ter um pouco de técnica pra você conseguir fazer bonito, apresentar... Pra fazer bonitinho, sim. Mas, assim, é uma dificuldade bem baixa pra você fazer. Então, assim, você não precisa ter um curso de... como o bolo confeitado. Então, assim, é uma ideia super legal realmente pra quem quer empreender na área, né? E quanto que a gente pode falar pra pessoa de casa vender esse pedaço de bolo, essa fatia? Tudo vai depender, Maica, do custo do ingrediente dela, de quanto ela pagou. Mas uma fatia dessa tá em média no mercado de 10 a 15 reais. Olha, gente, o valor. Vai depender do sabor. E olha só... Agregado, hein? Muito... tem um valor agregado muito bom. O que que acontece? É... eu vou somar o que eu gastei, o custo dos meus ingredientes, colocar uma margem lá da água, da luz do gás, e vou ver quantas fatias me rende. Esse daqui... uma receita da massa, mais os recheios, me rendeu esse bolo, essas duas fatias, mais esse bolo, mais essa fatia e mais esse pedaço que tá aqui e o recheio que sobrou. Nossa, você consegue fazer vários. Eu daria mais ou menos, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Vamos colocar que renderia de 10 a 15 fatias a 10 reais cada um, com uma receita de bolo, 150 reais. Se você vende uma receita dessa por dia, 10 dias, 1.500 reais, né? Então, assim, é uma forma de você lucrar bastante. E você pode diversificar os sabores, as opções. Levar outras opções pras pessoas, né? Agora, se você, de casa, quer aprender um pouco mais com a Laís Felicidade, acompanha ela no Instagram. Gente, olha o Instagram dela ali, ó. Laís Y, tá? Laís Bolos. Pra você acompanhar. Gente, tem cada bolo gostoso. Esse aqui é um doce que ela traz, né? Mas aí você confere. Olha só as opções. É um bolo mais gostoso que o outro. Laís é especialista nesse assunto, dá cursos. Então, entra em contato com ela. Começa a seguir ela no Instagram e conheça mais sobre o trabalho da Laís Felicidade. Ó, eu vou experimentar depois, tá? Tá certo. Você fica aqui à vontade, a cozinha é toda sua e eu volto daqui a pouquinho. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Obrigada, tá? Agora vamos de Vida de Pet, gente? Roda a vinheta. Vida de Pet, oferecimento Snow Dog, a escolha natural para o seu pet. E agora, atenção você que é apaixonado por pets, você comeria alimentos com ingredientes que poderiam fazer muito mal à sua saúde? Eu acredito que não, né? E por que com o seu pet é diferente, gente? A Snow Dog e a Snow Cat é a linha de produtos naturais pra você que ama, cuida e se preocupa com o seu companheiro de quatro patas. Sem corante e aromas artificiais, a linha Snow trabalha com sabores pensados diretamente no paladar e bem-estar do seu animalzinho. Olha que incríveis que são os produtos que a Snow Dog tem. Carne com brócolis e mandioca, cordeiro com hortelã, maçã e leite para filhote, frango com chips e batata doce e frango com tomate. Aí pros gatinhos, a Snow Cat tem salmão com maracujá, peru com maçã para gatos castrados e morango com leite e aveia para os filhotes. E Snow Dog e Snow Cat são as escolhas naturais e perfeitas para o seu pet. Então, quando você for comprar o alimento do seu pet, lembre, Snow Dog e Snow Cat são as escolhas perfeitas, tá bom? E o nosso assunto agora é, sabe o quê? Aqui no nosso Vitrina e Revista, no nosso quadro Vida de Pet, é a varíola dos macacos nos cachorros. E quem fala com a gente sobre esse assunto, né? Você de casa, pode mandar a sua pergunta. De repente, se você tiver dúvida sobre esse assunto, a Joeleni Rosa dos Santos, que é veterinária, participa aqui com a gente, né, Jo? Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Maica. Sempre um prazer estar aqui com você. A gente tem que se preocupar com a varíola dos macacos nos pets? É, já existem casos isolados, né? Existiam dois casos no mundo inteiro até então. Agora teve, no dia 17 de agosto, o primeiro caso aqui no Brasil. Foi lá em Juiz de Fora. Então, a gente tá já tendo como uma zoonose, né? Que é a doença que é transmitida dos homens para os animais e dos animais para os homens. Como que é o sintoma, doutora? Porque a gente sabe que os sintomas do humano, a gente descreve, né? Eles descrevem ali, mas os cachorros, os pets não falam. Então, como que a gente vai identificar essa doença? Nos casos isolados em cães, os sintomas foram cutâneos. Então, aquelas feridinhas que acontecem nos seres humanos. Também acontecem nos cachorros. Aquelas pústulas, foliculite. No caso dos animais, tá sendo bem confundido. Tá sendo, assim, ainda, né? Tá muito recente a descoberta. Mas é bem semelhante à dermatite, é uma foliculite. Então, fica com aquela bolinha vermelha, com uma pústulazinha branca na ponta. E teve essa suspeita. Foi isolado esse primeiro caso por conta dos... Quem apresentou antes foi o tutor. Então, os dois tutores apresentaram. E o animal começou... Era um galgo italiano. Ele começou a apresentar essas feridinhas na pele. E eles levaram para o veterinário. Quando levou para o veterinário, pensou, né? Cogitou-se a possibilidade por conta dos humanos terem sido infectados e terem sido positivos. E aí deu o diagnóstico. Aí foi feito a PCR e deu o diagnóstico de varíola dos macacos. Então, a gente sabe até agora, o que se sabe até agora é que os sinais são cutâneos. São feridinhas de pele com crostinha. É o principal sintoma que a gente consegue enxergar ali. E também se tem alguém em casa, né? Que teve a doença. Isso, se tem alguém em casa, claro que a gente não deve fazer um alarde muito grande. Porque muitos animais hoje em dia têm dermatite e têm foliculite. Então, não precisa pegar o seu animal e levar correndo para o veterinário se ele já tiver histórico de dermatite. Porque muito provavelmente ele está tendo a dermatite. Porém, se alguém da família, se algum amigo, se teve contato com alguém que foi diagnosticado com a varíola dos macacos, Então, pode levar o animal para fazer o exame para testar. Até porque se o animal estiver apresentando vírus, ele vai disseminar assim como seres humanos. E ele vai passar para o humano também? Vai passar para outro humano, vai passar para outros animais por conta disso. É uma zoonose. Então, está passando de animal para humano e de humano para animal. Para gato, para o passarinho, para o bichinho que você tiver em casa? Muito provavelmente sim. Não tem nenhum caso isolado ainda que a gente sabe aqui em gato, mas provavelmente vai passar também. E o tratamento? Como que é? O tratamento principal é o isolamento, né? Assim como os humanos. Não entra como um tratamento, mas ela regride sozinha. Então, o isolamento é o principal. Aí o isolamento está sendo pedido pela OMS de 21 dias, porque é sabido que o período de incubação é de 5 a 21 dias. Então, a gente está pedindo que isole o animal, o ser humano, por 21 dias. E o tratamento a gente tem que melhorar a imunidade do animal, porque ela é autolimitante. Então, como é muito novo, não está sendo utilizado ainda nos cães, eu digo, antibiótico, anti-inflamatório. O tratamento tópico da limpeza das feridas está sendo feito. E aí, em alguns casos, depende do veterinário que diagnosticar como vai estar essas feridas. Mas essas feridas podem ser tratadas topicamente, com antibiótico, mas sistêmico não está sendo utilizado ainda em cães. E o principal, daí, quando o ser humano, mesmo que ele já tiver apresentado positivo para a varíola, e logo depois o animal apresentar, mesmo assim é importante que quando for alimentar o animal, quando for ter esse contato com o animal, que seja com equipamento de proteção individual, luva, máscara, óculos de proteção, para não ter novamente o contágio. Porque como é novo, a gente não sabe como está sendo a reinfecção. Gente, não é fácil não, hein? Difícil também, né? É, tem que ter um cuidado principal com o isolamento. Então, os potinhos, o comedor, o potinho de água, sempre desinfectar. Quando for pegar, pegar com luva, tem que ter principalmente esses cuidados. Aí, deixar a caminha do animal, não canto ele para ele, não deixar que ele fique subindo na cama, caso ele tenha essa suspeita, né? Sim. E caso seja diagnosticado, então, daí o isolamento de 21 dias. Bom, gente, acho que é um assunto que está super em alta, né? A gente tem visto aí a situação dessa varíola dos macacos atingindo humanos e também agora os pets. Então, acho que toda a informação é sempre necessária. E quando se trata de uma profissional, melhor ainda levar esse conteúdo para você de casa. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. Deixa eu mostrar o Instagram dela, gente, para você, de repente, estar aí sem uma veterinária. Está aqui, ó. Pode ligar para ela, uma baita profissional, med.vete.joelenirosa, certo, né? Tem várias dicas ali, ó. Por que meu cachorro não come? Ai, que lindo esse aqui. O outro também, né? Dois cachorros lindos ali, com o filhinho dela. Vários cachorros no Instagram dela. Vale a pena lembrar também, Maica, que a gente não pode colocar máscara nos animais, tá? Então, a máscara é sempre no ser humano. Não tentar colocar máscara no animal de jeito nenhum, porque vai piorar a situação. Nem passar pomadinha em casa, sem saber o que é. Buscar a orientação do profissional primeiro, né? Buscar a orientação profissional. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Maica. Sempre um prazer ter você aqui, esclarecendo nessas informações, tá? Até a próxima. E agora eu quero falar com você que já não sabe mais o que fazer com as dores nas articulações. Mas antes, já anota esse telefone que tá aqui na tela, ó. Anota aí, ó. 0800-591-8677. Ou tira uma foto aí, ó. Pega o seu celular e já tira uma foto. Sabe por quê? Porque este número é a solução pra acabar com essas dores. Você que tá aí com dores nas articulações, dor no joelho, dor no cotovelo, conheça o Vitagen CT2. É um suplemento alimentar 100% natural. Ele foi desenvolvido, gente, pra você que sofre com essas dores nas articulações, tá bom? No quadril, no joelho, no ombro, no cotovelo, tornozelo, dedos, nas mãos. Você sabia que todas essas articulações são compostas por cartilagens? E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, a gente vai sofrendo desgastes. E aí, a gente precisa repor essa cartilagem. E o Vitagen CT2 é um produto que tem essa sua composição. Ela tem colágeno tipo 2, que é um produto desenvolvido na Europa, que age diretamente nas articulações, hidratando e criando mais elasticidade. Juntamente com o ácido hialurônico, que também está presente aqui, que é um dos produtos mais indicados pelos ortopedistas no tratamento das articulações. Inclusive, nos casos mais graves, que precisam ser fazer aplicações. Então, agora que você já sabe, você pode fazer esse tratamento de forma muito simples e natural, tomando apenas uma cápsula ao dia do Vitagen CT2. Mas tem que ligar agora, né? Não adianta ficar em casa com dor e não fazer nada. Então, liga agora, 0800-591-8677 e já comece a fazer o tratamento com o Vitagen CT2. Você que trabalhou pesado na roça, está acima do peso, você que gosta de praticar esportes e está parado por conta dessas dores nas articulações, chega de sentir dores nas articulações e liga agora, 0800-591-8677. Ah, olha só que bacana. Se você falar que você viu aqui no Vitrine Revista, tem um brinde especial. Na compra do tratamento do Vitagen CT2, você ganha de brinde o Vitagel, o gel massageador relaxante da Vitatop. Mas tem que ligar agora. Mais uma vez, 0800-591-8677. A central do Vitatop é aqui em Londrina, tá bom? Você liga e recebe aí no conforto da sua casa, não precisa pagar frete. E tem mais, a entrega é feita por um profissional da saúde. O Vitagen CT2 é mais um produto da Vitatop. Vida saudável sempre, ligue já e peça o seu. E agora vamos falar de cuidados com os cabelos, com ela que entende muito sobre esse assunto, né? Sabrina Teixeira já está aqui no nosso sofá. E você de casa, tem sorteio hoje, né, Sá? Sempre tem sorteio, né? Boa tarde, Marcia. Seja bem-vinda. Tem sorteio. O que você vai sortear hoje? Aqui, ó. Um corte com visagismo, mais uma manicure. Você que está precisando mudar o visual, mas tem que mudar, né? Com quem entende do assunto. Então já manda a sua mensagem. Como você está assistindo o Vitrine Revista nesta terça-feira, um pouquinho gelada, né? Manda pra cá a sua foto que você vai concorrer, então, a esse presente da Sabrina Teixeira, tá bom? Então, 43-3315-1313, esse é o nosso WhatsApp. E o assunto aqui agora, ela veio falar sobre alguns cuidados que a gente utiliza pós secar o cabelo. Que é usar o olhinho... Os finalizadores. Os finalizadores. Mas que trazem dúvidas, né? A gente acaba achando que pode usar qualquer um por cada tipo de cabelo. Não é bem assim. Não, não é bem assim e cada um tem a sua devida função. E o devido cuidado que deve ter pra quem usa muito. Inclusive, foi uma telespectadora que mandou essa dúvida pra mim na semana passada a respeito desse tipo. Pra que que serve? Se passa antes, se passa depois, se passa molhado, se passa seco, se pode passar todo dia. E aí, eu achei legal a gente trazer esse tema. Porque aqui, ó, tem o leave-in, né? Tem o leave-in, coloca aqui, tem o leave-in, tem o silicone, tem óleo e sérum. Isso. Então, você vai falar sobre cada um desses aí. Vou falar sobre cada um deles. O leave-in. O leave-in eu não trouxe porque eles são embalagens maiores. O leave-in você encontra no mercado, nas casas... Desculpa, eu comecei aqui, né, produção, pelo leave-in, mas aqui, ó, comecei errado. Vamos seguir aqui a produção. Volta lá pra gente fazer certinho, ó. Silicone. Vamos começar pelo silicone, que é aquele olhinho que a gente acha que tá arrasando quando tá usando, mas não é bem assim, viu? Eu até trouxe aqui pra gente mostrar. O silicone, você encontra ele nas lojas de cosméticos, nas lojas de produto de cabelo, até no mercado, na farmácia. Só que o silicone, ele é pra aparador de pontas. Ele faz uma camuflagem da ponta dupla, da ponta espigada, deixa a ponta um pouquinho mais bonitinha, mas ele não tem função nenhuma de tratamento. Então, ele vai só mascarar, tá? Deixa eu ver daqui, ó. Então, esse aqui é o olhinho, ó. É o silicone. Silicone. Esse aqui é o silicone, tá? Tem várias marcas, né, ó. Esse aqui é o silicone. Então, o silicone, ele vai dar um efeito sensorial pro cabelo, um toque macio, porém, ele não tem nenhuma função de tratamento. Ele tem uma função de melhorar a nossa visão do cabelo. Aquela pessoa que tem a pontinha espigada, né, que ele repara as pontas, melhora o visual das pontas e ele é aplicado com o cabelo seco. Você nunca deve passar o silicone com o cabelo úmido. Por quê? Porque ele não mistura, ele não vai se diluir na água. Então, ele vai encrostar em algumas partes do cabelo. E aí, se você passar muito, o cabelo vai ficar empastado, parecendo que tá gorduroso, oleoso e não vai ficar com aspecto legal. O silicone, o ideal é você colocar duas, três gotinhas e aplicar somente na ponta do cabelo. Não é legal aplicar nem no comprimento. Por quê? Porque ele é difícil de remover com o shampoo. E a gente não tem costume, não é o ideal, passar o shampoo no comprimento e ficar lavando. Então, o ideal é só na pontinha mesmo. Então, o silicone é só na pontinha do cabelo, com o cabelo seco. Perfeito. Vamos pro próximo aqui, ó. O silicone tá dado o recado. Finalizador, serum. É o serum. O que a gente vai falar do serum? O que é o serum? O serum é esse aqui. O serum, ele tem propriedade de tratamento. Ele é um finalizador e ele é fluido. Ele espalha bem, ele faz o cabelo ficar desembaraçado. Ele sela as pontas duplas, mas como uma forma de tratamento, não como uma forma de mascarar. Entendeu? Então, ele tem um cheirinho gostoso, ele dá um brilho legal pro cabelo. E ele, o que que a gente fala? Ele não tem algumas marcas, tá? Não são todas, porém, eu coloquei ali que não é pra usar antes do secador e da chapinha, porque algumas marcas não contém o fator de proteção termoativado. Que aí tem, nesse caso. Isso. Então, ó, no caso esse aqui, ele vem escrito proteção térmica. Então, quando ele tá escrito proteção térmica, você pode usar antes de passar o secador e a chapinha. O serum você pode usar com o cabelo úmido, você aplica e passa o secador. Se ele tiver, gente, é muito importante isso, proteção térmica. O ativo térmico. É, porque se você usar ele sem ele ter a proteção térmica, por ele ser um óleo, ele vai fritar o teu cabelo. Então, quando você for comprar um serum, tudo que você for usar antes de usar o secador e a chapa, tem que estar escrito protetor térmico. Perfeito, então. Tá dada a dica sobre o serum, que é um bom produto, né? Que ajuda muito o cabelo. Mas tem que ter essa questão aí, se você for usar pra secar o cabelo, ter a questão térmica ali, ó, o componente térmico. Sim, ele fica entre o óleo e o silicone. Por quê? Porque ele tem, ele é um blend, ele é uma mistura de várias coisas, mas com ativos de tratamento. Então, ele pode ser usado pra tratar o cabelo. Vamos para os óleos. Aí, é, tem muitas opções. Trouxe um aqui, que é o meu preferidinho. Deixa eu ver, qual que é esse? Esse é o óleo de argã. Hum, cabelos unificados. Esse aqui é vegano. Proteção térmica, esse aqui pode, ó. Proteção térmica. Então, ó, os óleos, eles são usados pra alinhar o fio, pra hidratar, melhora o aspecto das pontas e eles penetram no fio do nosso cabelo, tá? Então, ele é um tratamento em forma de olhinho. Você pode usar o óleo de argã, por exemplo. Misturar no seu creme pra aplicar, fazer uma hidratação mais profunda, desde que o óleo seja puro, tá, gente? Isso é muito importante. Eu sempre falo pra todo mundo, leiam os rótulos. É muito importante você ler e saber o que você tá comprando. E tem uma coisa, né? Nem sempre o que é bom pro meu cabelo é bom pro do outro. Às vezes a gente fala, né? A amiga fala, ai, gente, tô usando um óleo que é maravilhoso pro meu cabelo e tal, tal. A pessoa vai lá e compra e não é a mesma coisa. Pra ela não faz bem. Eu sempre falo que quando... É igual a dieta. Sim, eu sempre falo. Quando a amiga indica, fala, deixa eu usar um pouquinho? Porque é mais legal ela te dar três, quatro, cinco gotinhas do óleo dela. E você vê se realmente é bom pro seu cabelo do que você ir lá gastar, comprar e usar um produto que não vai fazer bom, né? Não vai dar... O óleo de cozinha, a gente sabe que tem óleo de cozinha, tem o azeite, a gente pode passar no cabelo? Óleo de cozinha, jamais. Óleo de cozinha não faz bem nem pra gente. Não, imagina pro cabelo, né? Não, óleo de cozinha não. O azeite, azeite puro, extra virgem, 100%, sem ser aquele misturado, ele pode. Pode ser usado pra fazer uma umectação. Aí ele tem uma finalidade diferente dos finalizadores, tá? Ah, esses aqui são finalizadores. Finalizadores. O azeite você usa pra fazer uma umectação com o cabelo seco, pode estar sujo, você vai aplicar, vai deixar umas horinhas e depois vai lavar. Só o azeite, gente. De óleo é somente o azeite. É, aí os óleos, existem outras marcas, outros tipos de óleo, óleo de ojom, né? Óleo de arganda, existem vários outros tipos que são tratamentos. Então, assim, ó, ele mesmo ele vem escrito, né? Que ele é pra cabelos danificados e ele tem proteção térmica. Então, e assim, nenhum tipo de óleo, nunca, jamais, ai, meu cabelo arrepia aqui, não pode passar na raiz, tá? Porque é difícil de tirar. É igual quando você vai lavar uma louça que tem uma gordura, uma louça com óleo. O detergente, ele tira, mas o que que precisa um pouco ajudar? Água quente. Então, assim, quando a gente usa esses produtos, eles têm que ser usados com cautela e é muito importante você saber lavar muito bem o seu cabelo. Então, aquela pessoa que não lava muito bem o cabelo, que o cabelo já tem um aspecto mais gorduroso, conforme ela vai aplicando isso, ela vai saturando o cabelo, né, de produto, de óleo e ela nunca vai conseguir purificar esse fio. Perfeito. Ó, só pra gente finalizar aqui, deixa eu mostrar aqui que daí tem as diferenças. Sabrina vai pontuar bem rapidinho, tá? Pra gente aqui, ó, leave-in, o creme sem enxágue e o creme sem enxágue e os dois, ó. Leave-in os dois, conta pra gente qual que é cada um aqui, rapidinho, tá? Creme sem enxágue e leave-in. O creme sem enxágue, você encontra em qualquer mercado, em qualquer farmácia, ele é de venda comercial. Ele é aquele produtinho que você aplica pra quem tem cabelo enrolado e deixa ele no cabelo. Vem escrito, sem enxágue, porque você pode deixar no cabelo, ao contrário de outros produtos que faz mal se você deixar. Tá? Só que a finalidade dele é dar uma domadinha no fio, enfim. O leave-in, ele é profissional. Ele protege o nosso cabelo da poeira, ele faz uma película protetora ali no fio e ele protege, ele tira o volume, ele é modelador, ele tem proteção térmica. Então, existe uma grande diferença, tá? Entre o creme de pentear e o leave-in. O leave-in, ele tem multifunções e ele faz um tratamento no cabelo também, enquanto você tá deixando ele ali. O creme sem enxágue, ele desembaraça, ele dá uma hidratada porque ele deixa o cabelo umectado, né? Você faz uma umectação com creme ali durante esse processo até a próxima lavagem. Porém, tem que lavar muito bem depois pra ele poder pegar o tratamento, senão não funciona. Viu, gente? Simples, dicas fáceis e práticas que você pode aplicar e deixar seu cabelo ainda mais maravilhoso. Deixa eu mostrar o Instagram dela aqui, já vamos conferir quem foi a ganhadora desse sorteio maravilhoso. Vamos ver aqui o Instagram da Sabrina, é o Instagram, né? Sabrina Teixeira, underline Salão de Beleza, acompanha ela aí, mande dicas do que você quer ver aqui também. Essa dica, essa informação aqui foi uma sugestão de telespectadora, né? Que acompanha a Sabrina, que manda mensagem lá pra ela no Instagram. Então, mande a sua dica também, a sua necessidade de informação que a gente vai estar passando aqui pra vocês. E a ganhadora do sorteio, vamos mostrar quem foi a sortuda? Agora, corte com visagismo, mas manicure aqui pra você da Sabrina Teixeira no Vitrine Revista. Tcharam! Beatriz Todão, tá lá, ó, ligadinha, pegou um close meu lá atrás. Maravilhoso, né, Beatriz? Um beijo, obrigada, tá bom? A Sabrina entra em contato com você e marca, lembrando que é uma semaninha que você tem pra fazer todo esse procedimento, tá bom? Obrigada, Sá. Eu que agradeço. Um beijo e até a próxima, tá? Vamos pro intervalo, gente? Volto já, já. Não saia daí, é rapidinho. Tchau, tchau.